Esse é um prêmio de sucesso no Shop Tour. Ainda pouco eu apresentei os proprietários da cantina de Pamela, Douglas e Kleber. E agora a gente está com uma equipe que vai fazer com que você realmente saboreie uma comida deliciosa para que você se sinta muito à vontade. Olha, esse é o cozinheiro famoso da cantina de Pamela. O seu nome? Oscar. Oscar. E o Oscar, ele faz uma comida toda especial, uma massa maravilhosa, um molho, aliás, muita variedade de molho para que você possa escolher. E ele é mestre em carnes. Me fala, que tipo de carne você usa? Em carnes, temos todas as carnes especiais, argentinas, de carne, um bife de chouriço especial para a gente. Esse bife de chouriço é uma delícia. Você não imagina, olha, só dele falar, me dá água na boca. Você tem que vir correndo experimentar. Vale a pena, gente. E as meninas aqui com muita simpatia vão te deixar à vontade, vão te escolher uma mesa especial. E você tem que vir. Tem jantar dançante, então você pode dar uma ligadinha para fazer a reserva, trazer a família. E a promoção especial desse começo, né, que é a inauguração da cantina de Pamela, é que em junho e julho, a família, trazendo mãe ou avó, não paga a contar. Mãe nem avó não paga nada. Então, você pode trazer, é convidada especial da cantina de Pamela, tá? E eles funcionam desde a manhãzinha. Tem café da manhã, não é? Também. Café da manhã completo, muito variado. Almoço e jantar à la carte e também self-service. Das 17h até às 11h, eles estão te esperando com muito prazer. Venha ter bons momentos, dançar à vontade com a cantina de Pamela. De segunda a domingo, das 17h às 11h, Avenida Azevedo 291, no Tatuapé. E o telefone é 6193 0024 e 6193 6678. Eu tenho certeza que sua família vai adorar. Vai, não vai? Vai, sim, vai. Vem. Vem.